A carta aos hebreus do capítulo 10, o versículo 25, diz que Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Eu estou aqui em Kiev, na capital da Ucrânia. Isso aqui é uma igreja, chamada Igreja da Salvação, uma igreja muito bonita. E às vezes você aí que tem dificuldade, acorda num domingo de manhã e não quer ir à igreja, acha que está um pouco frio, acha que é um pouco difícil. Só para você ter uma noção, essa igreja aqui, ela está próxima de uma rodovia. E essa rodovia aqui foi onde os exércitos, os tanques russos chegaram para tentar invadir Kiev. Eles não conseguiram, eles foram repelidos. E como ela está muito próxima, ela ainda tem e mantém, porque eles ainda estão em guerra, esse tipo de proteção. E mesmo assim, com esse tipo de risco, em guerra, os irmãos da Ucrânia continuam vindo à igreja. Foi impressionante o culto que eu assisti aqui. Por isso, quando você tiver alguma dúvida de ir à igreja, lembre-se disso. A facilidade que nós temos no Brasil, nós não temos nada disso. E a gente continua participando dos nossos cultos. Então, Deus é uma bênção, tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele ainda fará por todos nós. E aí Tchau, tchau.